Chora, paixão! Oh, sofrência boa! Ou mais! Não, não, é que eu quero o cara da Lourenço Que fez minha roupinha hoje, meu Deus E aí? Não chore mais Sorrir na boca Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore mais Eu só te peço por favor Eu sou o sol Secando a chuva No meu olhar Sou eu Quem cuida e eu te peço por favor Se você tiver um namorado, se o bem é tua namorada Diga pra ela assim, ó, a mãozinha, ó Calma Eu quero ser seu homem, te fazer Amar, amar você até você Se liga Calma Calma A tua insegurança não te leva nada Eu quero ser seu homem Amar, amar você Quem for ciumento, levanta essa mão e bota aqui pra mim, ó Diga, diga, diga Calma E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com o tom mais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando eu toco o celular Se recebo um...